Música Olá galerinha, beleza? Cinqs aqui novamente com vocês em TheWatSex Que bosta Bom, a missão de hoje Vamos vasculhar o apartamento do Miller Aquele que jogou na seleção brasileira Mentira Bom, mas vamos ver agora O que tá rapaz? Ah tá, só um Nossa, como deixa eu dormir assim dentro do chat Não pode ser até Agora sim, né Vamos ver se o cara tá devendo ou não De fato, né Mas acho que vai acontecer alguma coisa estranha aqui, cara Tô pressentindo O prerigo E o paus Droga Tá, vamos lá analisar aqui direitinho Licença aí, civil Que fácil tá aí Alex, tô no apartamento do Miller O cara é linha dura O que esperava Ele era da SAS A vida militar faz qualquer um ser um maníaco por organização Se ele tem segredos aí, Adam Estarão bem escondidos Todo mundo tem um traço que entrega o jogo Só preciso descobrir o dele O negócio de esportes Olha o cara que ele tá aqui, velho Tá, então vamos ver Opa Jornalzinho A equipe forense atacada na estação Eita Foi isso que aconteceu, né Que ninguém falou nada Tô vendo através do jornal Bom Vamos lá Vamos ver aqui o que a gente pode achar no apartamento ali Nossa, tá tudo amassado as portas aqui, velho Que bosta Ou é da arquitetura Acho que é da arquitetura Nossa, é muito feita Vamos ver o computador dele aqui Ver os nudes Eita, rapaz Isso é nível 2, mano Como? Que isso, velho Vamos lá Ai, meu Deus Não dá não, velho Fica a coisa pra gente ir Acho que vai dar Vai, filhão Acesso procedido É complicadinho, hein Rony White Advogado Sei que não quero ouvir isso de mim novamente Tão cedo Depois da ligação Mas o jeito que terminou Me deixou Me sentindo um lixo Hum, namorado Ela disse Para deixar você em paz Mas essa coisa de macho Ih, rapaz Será que aconteceu com o pai? Por que você não fala com alguém Que se dá um tempo na sua cabeça É o que o negócio do Neo Está te afetando E usar o trabalho para se distrair Não é saudável Sei que você vai me ignorar Como sempre Mas se não estiver à vontade Com a sua família Deveria falar com o profissional E aliviar a atenção Com alguém Pago para te ouvir Enfim, vou parar por aqui Acho que Encontrou um bom advogado Que entende leis de apropria Já encontrou alguma coisa no apartamento? É como você falou O Miller esconde bem seus segredos Mas estou procurando Não existe um automático bate-papo Para o Orion Sua filha está sofrendo Ih, parece que está acontecendo alguma coisa bem trágica Com a filha dele, velho Alex, acabei de hackear o computador dele Tem umas coisas tensas acontecendo na vida pessoal dele Mas nada incriminatório Continua olhando Talvez não tenhamos outra chance com isso Epa, de novo Nossa, estou obcecado Para essa porta Pode Opa Uma salsichinha ali Todo mundo deixa a TV ligada Incrível Oh Na cagada Tá ligado Ah, essa foi boa Cara Tem que dar soco ali Para abrir a porta Nossa, mano Se eu não acertasse na cagada Acho que eu nunca ia descobrir Cara Na moral Ih, essa foi foda Sei lá Se você ver um saco de areia Você quer dar porrada Ah, pior que dá para ver Que tem uma sala secreta Mas nada liga O saco de areia ali Só foi muito boa O cara é um sunarpa da vida Achei uma coisa, Alex O cartão de acesso da SNN do Miller Deve ter esquecido Quando acessou o segundo computador Segundo o computador Nada incriminatório nele Não verifiquei ainda Mas estou começando a achar Que o único jeito de saber mais É ouvindo mais da conversa da SNN Merda, cara É arriscado Mas talvez seja preciso Por quê? Encontrou algo sobre a Versa Life? Não é bom Me encontra no pátio Perto da FT-29 Eu explico Tá, vamos lá Cessa Ih, rapaz Aqui não dá Ih, rapaz Aqui não dá Tá, mas Ah, já Já deu update na missão Então vamos vazar aqui O que é isso? O que é isso? Opa, prelo Tá, vamos lá, galera É, tô achando que ele é de boa mesmo, mas tá passando por umas paradas meio cabulosas aí, filha dele, né? É ativista, não vou fazer isso. Alex, está aí? Ei, valeu por vir logo. Não queria ser vista aqui sozinha por muito tempo caso você tivesse problemas. Posso ser um cavaleiro, às vezes. Disse que conseguiu algo na Versa Live. É, há uns meses uma assistente de pesquisa foi encontrada morta na instalação deles na praia de Roca Seca. Divisão de projetos especiais. Ela foi envenenada, como Hucker. Ela? Tem um nome? A Nick Norstad. Por quê? Conhece alguém lá? Não importa. Esquece. Não aguento a Versa Live, Adam. Quando eu voava pela Bell Tower, no Panamá, me meti em muita merda com eles. Eles são o motivo pra eu ter um alvo nas costas. Eles falaram pros meus chefes me matarem. Se estão envolvidos nisso, vamos pegá-los. Só precisamos saber o que é nisso. Fale mais sobre essa pesquisadora. As informações sobre Norstad estavam bem enterradas. Sem relatório policial ou autópsia. Só uma nota de rodapé e uma reivindicação de seguro, chamando de acidente industrial. Ela trabalhava com patógenos perigosos, não é? Supostamente. Janus acha que tem mais coisa. Foi ele quem achou o relatório. Disse que era... estranho. Estranho como? Muitos espaços em branco e detalhes faltando. Não foi mais adiante. Você não pensou em perguntar, não é? Tá dizendo que fiz merda? Mano, só... Não tem o que falar, né, cara? Dessas... Tá estranho, né, cara? E acho que nem é culpa dos dubladores, cara. Acho que daqui mesmo que esse cara recebe o texto, mas não a imagem, né? Mas tem hora que nem mexer na boca... Tá, velho. Que coisa tensa até. Aliviar. Opa. Não, não mesmo. Você só parece que o Fred vai dar o pior do jogo. Estou dizendo que Janus acha muita coisa. De algum modo, sempre conta a resposta. Estranho, muito estranho. Estou dizendo que Janus pensa em muitas coisas e de alguma forma sempre consegue achar a resposta quando ninguém consegue. Não acho estranho? Acho tranquilizador. O coletivo tem gente por toda parte pegando todo tipo de informação. Mas o Janus é o que nos mantém unidos e nos ajuda a decifrar tudo. Ele pega o sinal no meio da estática. E você nunca o conheceu? Ninguém conhece o Janus. Ninguém nem sabe onde ele está, quem ele é, ou até o que ele é. Você se acostuma depois de um tempo. Pra mim, o que importa é o que ele descobre. Norstad foi envenenado a Adam como Rucker. Estamos olhando pra um tipo de arma biológica aqui? O cartão de acesso do Miller pode nos ajudar a descobrir. Como? Eu não entendi. As conexões da SNN são armazenadas na nuvem do sistema. Se eu acessar, como o Miller, usando o cartão dele, eu posso conseguir ouvir mais da conversa que ele teve com os chefes. Merda, Adam. Não é como colocar um bug. Você tem que de fato usar a cadeira. Por um tempo. Se alguém te pegar... Não risco que estou disposto a correr. Você que manda. Mas quero estar conectada e ouvindo enquanto você estiver lá dentro. Só toma cuidado, cara. Me liga quando tiver acessado a máquina. Filho doce, dá pra confiar muito nessa mina. Mas, cara, você sabe com o que eles aprenderam a falar por telepatia assim, né? Tô ligado que você sabe. Não sei por que eu vou entrar aqui, só vou entrar. Me dei mal. Não? Acho que tá certo, né? Quer dizer... Sei lá já onde eu tô. Uou, me dei bem. 400 peças já pra gente usar depois. Aqui já não sei se tem mais alguma coisa. Aqui não sei se dá pra quebrar quando tiver o perco. Acho que não. Vamos sair daqui. Mas... Então, né? Vou usar o cartão de acesso dele agora pra ver. Descobre umas coisas. Mas, assim, entrar aqui vai ser foda, mano. Tá, chegamos aqui. Agora... Tá em cima, né? Essa câmera acho que não pode ver a gente fazendo caquinha, né? Ah, vou usar o cartão dele, olha lá. Droga. Eu tenho complexos disponíveis, né, cara? Será que eu melhoro o PC ou o que eu tava precisando mesmo, cara? Nossa, tem um monte de coisa aqui ainda que a gente precisa, velho. Eu tomei assim com isso aqui, cara. Deixa eu ver isso aqui. É, não entendi. Aí dá pra eu pegar dois quando eu... Aquele esquema que eu queria. Ah, precisa disso aqui, né? Então, acho que eu vou pôr o Jutsu, velho. É, era isso aí mesmo. Olha lá. Execute derrubados em dois adversários, mano. Era isso que eu queria. Boa. É nóis. Alex, entrei. Algo que precise saber antes de ligar a cadeira? Toda a SNN é diferente, cara. Então não tenho certeza do que esperar. Eu acho que você vai parar em uma sala de conferência virtual. Não devia ter mais ninguém lá. E se tiver? Vão te ver como o Miller. Então diga algo espertinho e diz logo. Está certo. E onde acha as conversas armazenadas? E eu vou saber? Esse é o seu plano. Mas gravações holográficas ocupam muita memória virtual. Então talvez tenha que procurar em vários lugares. Vou ter que deixar as coisas acontecerem. Exato. O chip de sussurro ainda está no lugar, então nós saberemos quando tiver concluído. Boa sorte, Adam. Eita, entramos na sala do professor Charles Xavier. Que esquisitão. Na verdade eu queria só assistir ver essa parte. Cadê boa? Aqui só vendo até aqui em vocês. Bom, mire no bloco do servidor Hack remoto Rapaz Nossa, mano Que dorgas, hein? Rapaz Ai, meu Deus Caraca Ah, mano Grade de ventilação Pra quê? Aqui, tá ligado? Que loucura, né? O cara aqui Mano, vamos fazer um bagulho bem viajado Mas, pô Vamos usar um orégano antes, né? Porque Tá, fazer uns bagulho desse normal, né? Mining gravity do futuro Mining gravity Bloquinhos Wow E essa câmera? Hostil? Tá ver hackeando aí Acho que vai dar merda Ué, só o Miller Seu amiguinho Só que nem Nem sei pra onde tá a missão Que tudo dá pra hackear Tá cheio de coisa louca aqui, mano Sei lá Tô mexendo e mexendo Um monte de coisa aí Que não tá afetando em nada, né? Aqui não dá pra gente usar nada De foderzinho, né? Tem câmera aqui? Tem câmera aqui que serve isso aí Mas pegamos, né? Vamos ao outro lado aqui, ó Mas que trampo, né? É, pô Mais difícil que usar Linux ali Pra achar os bagulhos Tá, isso aqui é a mesma coisa Que você quer ver um Um Nude Assim, numa pasta muito escondida Acessando o MS-DOS Ah, rapaz Ah, e agora? Nem sei pra onde tem que ir Caramba, dá pra chegar ali Meio esquisito Ah, aqui é o outro Ah, rapaz Tem que chegar por cima Pelo jeito, né? Ai, caralho Oh, fui sem querer Pra cima do bagulho Caramba, o que que eu tenho que fazer aqui, velho? Ai, só vai abaixar, acho O homem Levantar mais Baixou É aqui Lost Coast Aqui, mano Ah, fechou ali, ó Mas isso aí Já tá resolvido Não É, isso aí eu já baixei Não baixei, ou não? É, acho que é aqui Que a gente tem que ir Agora É, tá uma brisa Que eu vou te falar Viu, mano Tá louco Fica aí, otário É, boa 3 de 5 Putz Mais 2 ainda Que tem aquele ali Que eu não faço ideia Com o que a gente vai fazer E o outro que eu nem vi ainda Será que o A caixa pode impedir A passagem do laser? Se bem que ela vai De um lado pro outro, né Precisaria, sei lá De duas partes Ah, não A caixa até impede Mas aí fecha tudo Hum Bota aqui A caixa Ah, tem que dar um bagulho Nada a ver aqui Mas Ah, não dá tempo não Ó, pelo menos é tipo assim Não dá pra gente acessar Mas não chama nem Alerta ninguém, né Então tá bom Cara, agora o outro lá Ah, tá ali, ó Ah, velho Acho que não vai dar pra subir por aqui Mas ali tem um duto de ventilação, né Aqui a gente já resolveu Ah, tanto faz essas câmeras aí, né Tanto faz essas câmeras aí, né Aqui não abre Não Achei que ia abrir Ó, só sei que eu posso Né Baixar isso aqui Bom, o problema tá ali, né Cara Como que eu vou chegar Naquele ali, velho Ó, era mó fácil de vir aqui É Esse aí eu não faço ideia De como que a gente vai fazer, mano Será que dá pra ir por cima? Ok, vamos pegar uma caixa aqui E vamos tentar por cima Acho que tem a ver com as caixas, né Mas não tenho certeza Ah, rapaz Será que eu vou precisar de outra caixa? Hum, cheio Vem cá, maldito Pra girar, mas Nesse caso aqui não serve de nada Hum Nossa Que fácil também Às vezes eu não acredito num bagulho tão simples desse Dê certo, né Mas Mandaram a sua equipe pra Dubai pra escolha minha Mas agora precisamos seguir as regras Concentrem-se na Ark Quer que eu jogue tudo isso neles Os atentados em Praga A invasão da Versa Life E Dubai Oficialmente, os cinco ataques tiveram terroristas aprimorados Está claro? Sim, senhor Mas mande os relatórios Se deseja que eu os prove Porque a Ark Não opera nos Estados Unidos Ligação Hong Kong Alfa 1-0 Mensagem prioritária Temos um problema Miller, quer um relatório sobre a invasão Que invasão? A que seu complexo de pesquisa de São Francisco deve sofrer nos próximos dias O quê? O que disse pra ele exatamente? Deixa pra lá Eu cuidarei disso Pode ser até que me ajude a limpar um incidente relacionado O que sabe sobre o nosso homem dentro da Ark? Não muito Ele tem que ter cuidado com as transmissões Rucker pode suspeitar dele Então está na hora de usar Orquídea Diga a ele Matar Rucker Tem certeza de que é uma boa ideia? Quer dizer Vai facilitar as coisas durante a fase 2 Mas... Está duvidando de mim? Joseph? Estou preocupado que o resto do conselho pode não gostar da sua decisão Parece estar menos coesos A morte do Rucker pode incomodar alguns deles Mas nesse momento o Brown é a única pessoa em que devemos prestar atenção Depois que o Rucker se for Estou certo De que ele agirá Faça isso Encerrar a aniversão Alex, você recebeu tudo isso? Caramba, não me diga que não é a prova que precisamos, Adam Isto é grande Já nos precisa ficar sabendo Eu quero falar com ele dessa vez Combina pra mim e me avise onde? Vou ver o que posso fazer Até mais, cara Bom Nós manda a chuva mesmo que está por trás da parada O Miller é só um cãozinho Mas, cara, ele tem culpa também De certa forma Apesar de estar só seguindo ordens, tá ligado? Adam O que você está fazendo aqui? Acho que eu poderia fazer a mesma pergunta Enrolar Mentir E agora, galera? Acho que eu poderia fazer a mesma pergunta Acho que eu poderia fazer a mesma pergunta, Adelara Estou preocupado com o Vince Black O chefe da divisão de crime organizado Estava deixando uma mensagem para o diretor Miller Perguntando se sabia dele O Black ainda está infiltrado na organização do Vale, não tá? Do tipo de profundeza da qual pode ser difícil sair de vez em quando, é Ele deveria me encontrar uma vez por semana Para poder trazê-lo de volta às margens Só que ele nunca veio para a primeira consulta Pelo que conheço dos de Vale Sua influência ultrapassa as fronteiras da República Tcheca Talvez ele esteja fora da cidade Talvez Talvez Você possa me ajudar a descobrir? É, vamos lá, né? Claro Acho que posso dar uma olhada pra você Quando foi a última vez que viu ele? A primeira e a última vez foi no escritório dele há uns dias Ele parecia agitado Meio nervoso por eu estar lá, sabe? Bem, então vou dar uma olhada no escritório dele enquanto estou aqui Por que parar agora, não é? Olha, Adam, Leon está esperando os meus relatórios iniciais E eu tenho certeza que o diretor Miller não ficaria muito contente Em nos ver aqui no escritório dele, então A menos que tenha algo mais Acho que a minha deixa pra sair Esperando a FT29 Você disse que Leon está esperando a sua primeira remessa de relatórios Não responde, ó, diretor Tá, deixa eu ver Você disse que Leon está esperando a sua primeira remessa de relatórios Não responde o diretor Miller Sou uma empregada civil especializada em habituar agentes infiltrados Você não é agente? Por que optou por trabalhar com policiais? Comecei na LIMB International Ajudando pacientes a lidarem com o estresse emocional dos aprimoramentos Depois do incidente, eu precisava mudar o foco A Interpol estava contratando, então movi a minha clínica para o setor público Então, responde diretamente a Joseph Manderley Foi ideia do Joe botar uma clínica psicológica dentro dos nossos escritórios regionais Mas escute, Adam Tem uma pequena montanha de arquivos de agentes para processar Então, se não tiver mais nada Será que ela é uma infiltrada aqui, velho? Joe, hã? Parece que você é íntimo do Manderley Somos próximos porque usei o primeiro nome dele? Bem, como você disse que entrou para a FT-29 após o incidente Achei que talvez você e o Manderley tivessem começado juntos quando a força-tarefa foi lançada Cheguei depois do Joe Olha, Adam, nós deveríamos sair daqui, você não acha? Acho que sim, vamos... Claro, te aviso se encontrar alguma coisa sobre o Batch Vamos pegar a pesada, não Obrigada, espero que não seja nada Suspeito, cara, essa menina Suspeito Mas se ela for alguma infiltrada, fudeu para nós Vou aproveitar que eu estou aqui e vou dar uma olhada Vou dar uma hackeada de lives aqui Eu recebo o diretor do Departamento de Sônia Eita prego, peraí Uma passagem de trem para Berlim, contrário do escritório do Bisque É, vamos para Berlim Vamos pretende ir aí Droga, voltou ainda É, precisava acessar o PC dele mesmo, né? Agora vamos lá Eu não sei como força a necessidade de estar o novo, mas não vou usar Mas vamos lá... Agora vamos lá Vamos lá Bora vai Onde a gente tava? Delara, estou no escritório do Vince. Acho que encontrei uma pista, um encontro que Vince teve com o informante. Isso parece promissor, Adam. Está disposto a segui-la? É o único jeito de descobrir o que aconteceu com ele. Se é que aconteceu algo, não vamos supor o pior. Não ainda. Interessante, né? Interessante. Acho que isso pode ficar para o próximo episódio. Falou, galera. Fui.